Se você acompanha nosso canal, já deve ter visto algum vídeo em que falamos sobre inteligência e QI. Em vários episódios, nós explicamos esses conceitos de forma acessível, enquanto buscamos desbancar mitos. E é claro que nós não somos a única equipe que se engaja nessa tarefa. Afinal, há uma legião de pessoas empenhadas em informar corretamente a população sobre esse assunto. Mas apesar dos esforços da neuropsicologia e da psicologia cognitiva em descrever o que é inteligência, como mensurá-la e qual a importância dessa investigação, incluindo pesquisadores e divulgadores científicos que distorcem completamente os achados da área e preçam um desserviço à sociedade. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre alguns dos mitos que são propagados por aí. E, inclusive, explicaremos dois artigos que têm sido usados para argumentar contra testes de QI. Veremos que, na verdade, os artigos foram mal interpretados. Inclusive, não rejeitam os testes. E claro que a gente está falando de testes robustos, psicométricos, feitos por pesquisadores sérios, por meio de critérios rigorosos e ferramentas estatísticas. Não é aquele teste lá do Einstein de 10 minutos que você encontra na internet, não. E se você não me conhece, eu sou o Alberto Delisola, professor de psicologia. E, nesse canal, a gente fala sobre como a mente funciona, abordando temas como psicologia, filosofia e neurociência. Bom, então vamos dar uma breve retomada no tema. As definições de inteligência dos autores da psicologia cognitiva se aproximam de algo como uma capacidade geral que está subjacente a várias atividades mentais, como raciocínio, planejamento, pensamento abstrato, compreensão de ideias complexas e aprendizagem rápida de novos conceitos. E como já falamos em vários outros vídeos, essa definição abarca os achados científicos que indicam que as nossas capacidades cognitivas tendem, sim, a ser relacionadas. Ou seja, se alguém tem um bom potencial para habilidade linguística, as chances são bem grandes de que essa pessoa também tenha um bom potencial para habilidades visoespaciais ou para velocidade de raciocínio. É claro que novas pesquisas são feitas para descrever melhor a nossa concepção de inteligência e entender sua manifestação. Mas ninguém, ninguém sério da área de psicologia duvida que 1. Os indivíduos apresentam capacidades cognitivas que se correlacionam. 2. Que essa capacidade varia na população. E 3. Que nós podemos usar instrumentos para verificar a manifestação dessas capacidades, mesmo que de forma indireta e ainda que sujeitos a imprecisões. Porém, para algumas vertentes da pedagogia, da sociologia e outras ciências humanas, a ideia que exista uma capacidade cognitiva única que podemos chamar de inteligência geral ou fator G e que ela poderia ser mensurável é algo insustentável. E nesse ponto, você pode pensar que o questionamento desse pessoal nasce de uma pesquisa bem embasada, com método robusto, mas na boa, na maior parte das vezes, nasce de falácias e má compreensão do fenômeno. São usados argumentos como não existem pessoas com má inteligência porque cada um é inteligente da sua forma, ou a inteligência de alguém depende do ambiente em que ela está e não da genética dela. Na verdade, como já explicamos em outros vídeos, essas alegações não fazem sentido, porque assim como outras características humanas, a inteligência também varia na população, com algumas pessoas apresentando, em maior grau ou menor grau, o que obviamente não implica que as pessoas devam ser discriminadas por causa disso. E além disso, nós já sabemos que tanto fatores genéticos quanto a história de vida do indivíduo são importantes para o florescimento de sua inteligência. Quase sempre, a contestação sobre a definição de inteligência vem junto com a suspeita sobre o QI e os testes utilizados para medi-lo. E uma das falácias mais difundidas desse caso é que Ah, não tem como definir uma pessoa a partir de um número. E nós já explicamos em vários vídeos que o QI, na verdade, indica a posição que as capacidades de um indivíduo ocupa em relação à população de mesma idade. Entenda, QI fala sobre porcentagem. Então não é nossa intenção voltar nesses temas a fundo, mas vamos deixar aqui a indicação dos outros vídeos que já fizemos sobre o assunto. Nós achamos importante retomar brevemente tudo isso, porque essas falácias têm sido difundidas até mesmo por divulgadores científicos, pessoas que deveriam verificar os dados apresentados em artigos, pesquisas. E esses pesquisadores, às vezes, se convincem de falácias, não leem os artigos que apresentam, né? Leia assim de forma indireta, também conhecido como orelhada. E aí acabam passando desinformação e isso é muito nocivo para a sociedade. E o resultado disso é que os seguidores dessas pessoas acreditam piamente nos divulgadores, isso porque eles têm credibilidade por serem cientistas nas áreas deles. E a ideia que eles apresentam é aparentemente coerente e supostamente embasam a luta pela desigualdade. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o grandstanding, que é o virtuosismo moral. E esse virtuosismo moral está aniquilando a divulgação científica aqui no Brasil. No momento em que as pessoas falam mal de teste QI, na verdade, elas estão querendo enaltecer a sua empatia. Afinal, é injusto ter pessoas com mais inteligência ou menos inteligência. Na boa, se é justo ou injusto, nesse momento, não importa. Não importa porque a gente está falando de dados. Inclusive, é essencial a gente saber as implicações sociais desses resultados. A gente tem um problema grave envolvendo o desemprego de pessoas que têm inteligência abaixo da média. Essas pessoas precisam se inserir profissionalmente. E cabe aos pesquisadores, às empresas, aos governos, posicionar essas pessoas. Dar uma função social. Não é falar que todo mundo consegue, não. Então, na verdade, o grandstanding, que é esse virtuosismo moral, essa sinalização de virtude, estraga até mesmo a divulgação científica. Porque temas que envolvem biologia, ao menos a luz do nosso olhar, vão ser imorais mesmo. É injusto. A natureza é injusta. Só que a gente não pode ignorar os dados, ignorar os fatos. Aliás, teste que aí, já falei várias vezes aqui no canal, surgiu para ajudar crianças com dificuldade na escola. Já surgiu até fake news aí, de que teste que aí tem a ver com eugenia do nazismo. Cara, que loucura. E eu vou deixar bem claro, eu não sou contra leigos falarem desse assunto, não. Eu não acho que tem que ser formado em psicologia para falar desse assunto. O problema é falar bobagem. Aqui no canal mesmo, a gente fala de Heidegger, fala de física quântica, fala de renascimento. Cara, a gente fala de vários temas aqui. Mas a gente tem responsabilidade com todos os vídeos que estão nesse canal. Inclusive, é importante ressaltar que canais de divulgação científica como esse têm muita responsabilidade social sobre aquilo que é dito. Não é um canal qualquer dando opinião. Então, quando um leigo vê uma pessoa que é acadêmica afirmando que teste de QI são instrumentos falhos que querem reduzir você a um número, é claro que o leigo vai acreditar. A gravidade desse problema é imensa, porque não é só a desinformação. Isso levanta uma barreira entre o público e os profissionais que se utilizam desse tipo de teste. Pensa bem, a área que hoje mais aplica teste de QI é a neuropsicologia, nas chamadas avaliações neuropsicológicas. E o objetivo desse tipo de serviço é fazer o mapeamento do funcionamento do indivíduo, tanto em nível cognitivo, quanto no dia a dia dele, para identificar a origem de uma dificuldade sentida ou para investigar a suspeita de um transtorno mental. É um processo que geralmente leva algumas semanas e envolve entrevista com o paciente, com seus familiares, com a escola, no caso das crianças, envolve aplicação de testes, observação clínica e, muitas vezes, discussões com outros profissionais. E, com frequência, os testes de QI são usados como uma das primeiras ferramentas para mapear o caso. E é importante deixar claro que eles não são os únicos recursos, já que nenhuma conclusão pode ser tomada apenas com o teste de QI. Agora, imagina que o paciente tem desconfiança sobre esse tipo de teste. Ou até mesmo pais de uma criança autista com dificuldade de aprendizagem vê o videozinho aí falando mal de teste de QI. Se isso acontecer, esse pai e essa mãe podem criar resistência já no início do processo, porque ouviu de uma pessoa cheia de títulos, uma pessoa que ela confia, que os testes não cumprem para os seus propósitos. E, dessa forma, a avaliação neuropsicológica não serviria para nada. Ou seja, tanto o diagnóstico quanto o engajamento no processo ficam comprometidos. Bom, e agora que fizemos essas observações iniciais, vamos falar aí de dois artigos sobre QI que têm sido mal interpretados e, por isso, usados como embasamento para contestar a validade dos testes. Um deles foi publicado na revista Nature em 2011 por pesquisadores da University College London e da University of London. Não ficou claro para a gente que leu o artigo? O porquê de esse artigo ser utilizado para contradizer os testes, já que o objetivo dele foi verificar se havia mudanças no cérebro associado a mudanças no score de QI em indivíduos acompanhados dos 12 aos 16 anos de idade. E o artigo encontrou que havia mudanças no volume de duas áreas cerebrais que se relacionavam à mudança nos pontos de QI, mais especificamente, a alteração no desempenho dos dois tipos de inteligência que compõem a inteligência geral de alguém. Isto é, se era observado um aumento na inteligência cristalizada, que diz respeito ao nosso conhecimento de mundo. Então havia expansão no volume de uma região cerebral denominada córtex motor esquerdo, associado com a linguagem. E o mesmo ocorria em relação à inteligência fluida, que nos permite resolver novos problemas, já que o aumento dela estava relacionado à expansão de uma área do cerebelo. Talvez algumas pessoas utilizem esse estudo para dizer que a experiência do indivíduo é mais importante que a genética dele. Afinal, se apenas a genética fosse importante, o QI seria estático. Primeiramente, já comentamos que nenhum cientista sério considera que apenas a genética é responsável pelo QI de alguém. Além disso, fatores genéticos podem estar por trás de mudanças de características nossas ao longo da vida, na medida que alguns genes só são ativados mais tarde, depois de anos diante de algum estímulo. um processo chamado de inovação genética. Ou seja, a mudança no QI de alguém não implica que a genética é irrelevante. Gente, isso é genética básica. Pode ser também que algumas pessoas utilizam desse estudo para pôr em xeque os testes de QI, porque na neuropsicologia nós partimos do pressuposto de que o QI de alguém é relativamente estável ao longo da vida. Mas o estudo encontrou que um terço dos participantes demonstraram mudança significativa no QI. Se a intenção é questionar a estabilidade do QI, certamente usar esse estudo não faz sentido nenhum. Primeiro porque sempre falamos de uma tendência à estabilidade, o que não quer dizer que o indivíduo vai ter sempre o mesmo QI por toda a vida. Além disso, vários fatores podem ter influenciado as mudanças de pontuação dos indivíduos, principalmente em uma fase de tantas modificações do sistema nervoso, como é o caso da adolescência. E vale lembrar que 66% da amostra, ou seja, a maioria, não teve alteração significativa na pontuação do QI. E por último, mas não menos importante, esse foi apenas um estudo com um número muito restrito de participantes. Foram apenas 33 adolescentes. Portanto, não dá para a gente realmente questionar achados que já foram replicados várias vezes sobre estabilidade do QI, simplesmente apresentando um único artigo com resultados que nem mesmo contrapõem o que tem sido achado na literatura científica. Agora, passamos para outro artigo. Trata-se de um trabalho publicado na revista Proceedings of the National Academic of Science, também em 2011, por pesquisadores da University of Pennsylvania, da University of Texas at Austin, da Purdue University e da University of Pittsburgh. Nesse artigo, também é abordado um assunto recorrente no estudo sobre QI. Trata-se da relação entre QI e desfecho de vida, ou seja, quanto maior é o QI de alguém, maior tende a ser também seu desempenho acadêmico, os anos de educação, saúde física, longevidade e o desempenho no trabalho. Contudo, os pesquisadores investigaram se a motivação para alguém realizar um teste QI afeta o desempenho final dessa pessoa. E como esperado, foi encontrado que sim, o resultado do QI de alguém pode ser influenciado pela motivação. Mas peraí, com várias observações. Primeiro, ainda que a motivação de alguém influenciar-se no resultado, o QI ainda continua sendo um preditor importante dos desfechos de vida. Ou seja, mesmo que os pontos pudessem ser um pouco modificados devido ao engajamento no teste, ainda assim, o QI tinha relação com a saúde física, longevidade, desempenho no trabalho e, principalmente, desempenho acadêmico. E outro fato importante, o estudo encontrou que, ainda que um resultado abaixo da média pudesse refletir falta de motivação, um resultado acima da média tinha que necessariamente ser explicado por uma motivação alta e inteligência alta. Ou seja, a validade do teste até poderia ser questionada para os indivíduos que tiveram pontuações menores, que talvez simplesmente não estavam dispostos a realizar as tarefas pedidas. Mas quando o QI era acima da média, então o teste muito provavelmente estava captando uma inteligência alta. Afinal, a não ser que o indivíduo tenha tido acesso ou teste antes, que é algo bem improvável, ele não consegue executar essas tarefas sem que a cognição dele permita. E uma última observação. Todas as situações apontadas no estudo diziam respeito ao contexto de pesquisa, em que muitos participantes não vão ter nenhum benefício direto ao se engajar. Quando falamos de contextos clínicos, escolares ou profissionais, é muito provável que o indivíduo se esforce para realizar o teste, já que ele tem muito a ganhar. E aqui reforçamos novamente que, na clínica, o QI nunca é analisado isoladamente, ou ao menos nunca deveria ser. E dito tudo isso, é claro que podemos questionar os testes, aprimorar esses testes. Inclusive, pesquisadores estão fazendo isso o tempo todo. Mas saber que existem algumas imprecisões dos testes não quer dizer que eles são inúteis, não. Principalmente quando as imprecisões são mínimas e quando tomamos as devidas atitudes para reduzi-las. E um recado antes de terminarmos o vídeo de hoje. falando agora como alguém que é formado em psicologia, que tem mestrado. Falando como divulgador científico. A gente sempre fala para vocês desconfiarem sempre. Vá atrás das referências que as pessoas estão usando. Procurem outras fontes. Questionem sobre o que não ficou claro. E suspeitem, principalmente, quando se tratam de pessoas falando com muita propriedade, sobre áreas que elas não dominam. É claro que a maior parte dos conteúdos aqui do canal vão ser baseados em filosofia, psicologia, neurociência, ou até mesmo outros assuntos da área da saúde que estão mais próximos da minha formação acadêmica. Quando a gente busca alguma temática externa, a gente toma muito, mas muito cuidado para fazer uma pesquisa bem mais minuciosa, recorrendo a várias referências em artigos e livros. E eu não estou te falando aqui para assumir aquela posição de não acreditar em nada ou de ficar contestando tudo de você virar negacionista. Estou falando aqui de um ceticismo saudável, o que implica que ele seja comedido e com embasamento. Mas fica uma dica. Se existe sinalização de virtude, a chance desse vídeo não ser realmente científico e ser proselitismo político é muito grande. E muitas vezes a informação até parece razoável, mas soar coerente não implica que é verdadeiro. No caso dos testes que aí, existem pessoas de grande projeção que sem entender o básico de neuropsicologia, cognição, divulgam atrocidades sobre esses instrumentos que são muito úteis e que inclusive são ferramentas essenciais para pessoas que têm déficit cognitivo. E esses divulgadores científicos acabam fazendo de serviço para a ciência que eles tanto defendem. Afinal, é desonesta essa desconfiança em cima de ferramentas que são elaboradas de forma tão séria e tão importantes na nossa sociedade. E você, caiu nesse papinho aí de que teste que aí não serve pra nada? Deixa aí seu comentário. E claro, se você quiser debater sobre esse tema diretamente comigo, é só virar acoiador, né? Clica no link da descrição e a gente se vê lá no nosso grupo exclusivo de acoiadores do Telegram. A gente se vê lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto